Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje trago-te aqui um jogo de suspense psicológico-cinemático ambientado num mundo distópico e dominado pela Leviathan Corporation. O ano é de 1984, o lugar é na Alemanha Oriental e as coisas não são bem o que se parecem em Karma The Dark World. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave deste jogo que parece ser um jogo daqueles que eu adoro, que tem alguns elementos de terror ou pelo menos assim eu espero porque eu adoro ser assustado. Gamers, se tiveres interesse no jogo vê o link que está na descrição que te leva diretamente para a página da Steam do mesmo. E se vieres a gostar do vídeo Gamers não te esqueças de deixar o teu like que é sempre muito bem apreciado e muito bem vindo. Sem mais demoras Gamers, vamos ver então como é que está Karma The Dark World. Vamos a isso Gamers. Wake up Wake up Wake up What is this place? Quem é que me decidiu acordar comigo nestas condições? Isto vai ser traumático como o caraças. O que é que me está a ver? Olá, está tudo bem por aí nestes lados? Bem-vindos ao meu quarto. Aqui podes ver então os meus quatro relógios que todos eles têm as horas diferentes, é incrível não é? E aqui deste lado podes ver o meu setup de gaming que é o mais fascinante e o mais caro de toda esta geração. Esta é a minha cama onde eu me borrei todo. Estás a ver bem? Gostas? Hum, me sinto bem este cheiro a cacau. Bom saber Gamers que o meu objetivo é sair do quarto. Não tenho qualquer item e também não tenho qualquer memo. Obrigado. Isto foi a coisa mais importante que eu precisei de saber. Estou relacionado a estas pessoas? Ou há outros que vivem aqui? Bem, isso... Isto eu não sei ao certo homem, eu não sei. Ainda agora chegámos. O que é que tens nesta gaveta? Talvez uma muda de calças? Pô, vi imensas cassetes. Bem, qual delas é que eu vou escolher? Qual é que é o episódio que eu ainda não ouvi hoje? Estou indeciso e também não sei onde é que eu tenho o meu leitor de cassetes. Vocês não irão suceder. Venham até a sala de transição depois da calibração. Ok, obrigado. Não sei o que é que ele dá para a minha falar. Eu não lembro o que aconteceu. Por que estou aqui? Eu não sei. Por que é que me estás a... Oh, estou no hospital Leviathan. Tal e qual como a corporação. Olá. Por que é que eu sou meio robô? Eu não sabia que estava num mundo cyberpunk. O que é que cai de razão é que eu estou a deitar óleo? O que aconteceu comigo? Como sou eu? Ah... 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 Ok... Espera. Isto está tudo a ter glitches? Ah... Oh, carassas. Oi... Eu já ai vou. Então não... Eu pensava que era pop-ups não. O mundo está a ter alguns bugs e alguns glitches. O mundo do jogo, não o jogo em si Acho eu Ou pelo menos é o que eu penso Não me parece que seja aqui alguém Isto é um hospital muito estranho Objetivo atualizado Encontrou a sala de calibração Será esta aqui? Bem, pelo menos diz que sim Abra a porta Eu sou um agente especial Agente especial do que? Agente especial do que? Agente especial do que? Hum Ah, ok Eu vou aumentar ao máximo Isto é mesmo para ajudar o brilho do ecrã Mas eu vou deixar ao máximo Que é para vocês poderem ver alguma coisa Ok, muito bem Queres que eu passe para baixo ou posso dar a volta? E agora vamos ouvir o som Será que eu vou conseguir ouvir alguma coisa? É uma maneira engraçada Para a gente mexer nas definições do jogo Performing audio calibration Eu já mexi Eu não quero a música muito alta Eu não me interessa Deixa eu estar assim Eu sei, eu sei É só o palmo Não sei? Ok Performing spatial calibration Calibração Que raio Ah, é o campo de visão Ok, pode ser 105 Ah, 105 parece-me bem Que dá-me um ângulo de visão muito maior Calibração completa Boa sorte Em suas missões Por favor, procede Para a sala de transição Ou seja Dá a entender que as definições gerais do jogo É uma calibração para o nosso próprio personagem Como nós somos uma espécie de robô Ou ciborgue Ou sei lá o que Que nós estamos a calibrar Isso em vez das definições normais do jogo Esta corporação está um bocado a cair aos pecados Fiche, muito louco Mas eu preciso de encontrar A sala de transição E quem é que são aqueles corpos? Ou de quem é que são aqueles corpos? Por que é que está ali um gajo no chão? Estás bem? Estás vivo? Como é que te chamas? Vais me assistir, não vais? Olá, o meu nome é... Eu não sei qual é o meu nome por isso E há a sala de transição Abre Eu 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 não sou um cúrbio Eu não sou um cúrbio O ouro O que é que estás para aí a dizer? Não me digas que vou ter ali Pôr-lo ali na pilha Na pilha ali atrás Onde está cheio de corpos Aguentem-se uma beca Está bem Ou vocês querem o mesmo Futuro deste Corpo Mas por que é que existe aqui tantos corpos? Será que eles estavam a tentar criar Super Soldados como eu? Ou soldados especiais Como eu E estás a gravar o que? Coisas macabras É O que é que é que é que é o lugar? Você, você tem que dar um endo a isso Eu, eu... Eu... Eu só acabei de acordar na sala Ah, parece que você está finalmente awake Você sabe o que é esse lugar? É, claro O que é que é Nós temos tempo para uma explicação Tenho um santo naquela sala Para agora Estou trabalhando em algo mais Será que eu posso confiar em ti? Quem és tu? Hum? Bem, tu tens um gravador Eu tenho ali uma data de cassetes na gaveta Se tiveres interesse O... Você tem que sair Não Nós todos temos que sair de este lugar Espera Quem é você? O que você está fazendo comigo? Por que eu não me lembro de alguma coisa? Você não sabe quem eu sou? A mãe não te disse? Eu não tenho ideia O que você está falando? Quem é a mãe? Eu te juro Eu não sei uma coisa sobre você Mas isso é impossível Por meio da minha vida Eu tenho sido Sabe-se Uma vez Você nunca se acreditou Ninguém de vocês tem Eu tenho muito esforço Para deixar mensagens Do outro lado Que ninguém de vocês Seem 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 Ei Escute Isso pode ser um mal Entendimento Há coisas Eu não consigo Não me lembrar Eu cheguei aqui Por accidente Eu não posso ser Uma de essas pessoas Você fala O que você está falando A única pessoa Que pode passar Through o abysse Eu não Eu posso Eu estou Trabalhado aqui Para Minha Memorias Espera Você está dizendo Você perdeu Minha 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 Sim Isso É o que eu estava Tying Para dizer Eu Acabou Em uma sala Passed Through Calibration E terminou aqui Eu... Eu... Você parece... diferente... de eles. Esses... não gostam de isso. Tudo que eles importam é... fazer suas coisas. Talvez, eu estou dizendo que talvez você possa sujeitar se você deseja recuperar suas lembranças. Esta coisa pode ajudar você. Não, você não será perdido por sempre como eles. Eles são falhas. Acabando minhas lembranças? Não, eu acho que você tem o errado pessoa. Eu explico isso tantas vezes, eu perdia minhas lembranças. Mas eu não sou uma das pessoas que você fala. Escute, Abba. Eu não sei como você acabou aqui, nem me importo. Mas você chegou aqui, e isso significa que é a sua missão. Você deve encontrar sua verdadeira memória. Você é louco! O que você está fazendo? Ei! Você vai me encontrar novamente no outro lado. Em uma forma diferente. Boa sorte, Daniel. Aparentemente tem um nome, Daniel. E que nem vale a pena mentir, eu estou a achar esta introdução muito, mas mesmo muito curiosa. O que é que se está a passar, o que é que se está a passar, o como é que nós chegámos aqui, quem é que nós somos, e que tipo de memórias é que nós temos para descobrir. Será que a pessoa que nos está a mandar acordar ou nos tem dito para acordar é a mãe? Outra palavra. Onde eu estou? Por que, por que é que tudo é tão surreal? É tudo muito fascinante, bacano Nós podemos inspecionar que nos dá alguma informação Provavelmente nós somos o Daniel McGovern Que nasceu a 26 de Maio de 1965 Que é um agente livre Que trabalha na Leviathan Corporation E que tem um nível C Por que é que tu tens luz e os outros não têm? Tipo, isto é que é o caminho para as minhas memórias Que é que é isto? Que é raio? Isto parece ser um pote Agora abre a tampinha de cerâmica e sai de lá uma memória Feliz dia meu filho É, mete isso no bolso como se isso não fosse nada que fosse de asterilha Não pode ser Por que é isto aqui? Vão nos faltar as cassetes O que são os subjetos de testes? Um momento, como é o usual De agora eu lhe entregarei os corpos ao longo deste tempo Você vai lhe levar para a estrada Entendeu Professor Eu posso sentir que o corpo ainda está mutando Dação 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 Nós vamos tentar o nosso melhor Para manter o subjeto Entendeu Professor, existe uma maneira de liberar Sua consciência daquele grande corpo? Justo como você Oh, crap Que é aquela coisa? Não, não 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 me matem Não me matem Não me matem Que coisas é que tu viveste, homem? Ainda bem que perdeste a memória Se isso é o começo da tua vida De memórias Eu não quero ver o resto Quase quero Eu tenho curiosidade E agora tenho-lhe uma perna de pau Não me digam que eu vou ter que passar por aquela coisa E há a foge do monstro Como é que eu vou fugir desta coisa? Ele parece estar sempre aqui onde eu estou Eu não estou à espera Que ele afaste as mesas todas, não? Se calhar tenho que fugir para aquela direção Vejamos Será que eu me posso esconder aqui embaixo? Ui, ui, ui Abaixa-te Ok Ok, ele está de costas Por que é que eu não posso correr? Oh, ele está mesmo atrás de mim Não está Mas já não sou eu a controlar o personagem Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Que raio é que é isto? Que tipo de experiências é que andam para aqui a fazer? E que tal se correres? Eu estou a carrejar no Shift Não é Holy Shit, é Holy Shift Shift nisso Isso é o máximo que tu podes correr Sou perna de pau Aquela coisa é enorme Dá dois passos Apanha-me E continua Yave, saída Exatamente Saída Não fiques aqui Corre Suave, écula Boa, boa Isso, mete-te em fia Tem via de cabeça Por que é que está aqui o monstro aqui de novo? Mas o que é que é o monstro? O que é que tu sabes sobre o monstro que eu não saiba? Vais narrar isso para mim? Eu não sei ao certo Por que é que é o monstro? Quem é que o criou? Foi a tua empresa que o criou? E o porquê? Por que é que estás envolvido com este monstro? Por que é que ele está atrás de ti? Eu não sei Não sei Tu não parece ser assim um agente de nada por aí além Ah, não é? Eu só gostava de saber Por que é que fizeram luzes natal Ao pé É disto É para as baratas poderem festejar o natal Deve ser Devem oferecer prendas umas às outras Espera por mim Já, Grace Espera por mim Está bem? O papá está quase a chegar Até onde é que lado está aqui? Eu queria ver o que é que era ali a mãozinha Tem alguma nota? Parece ser uma espécie de coisas que nós encontramos Tipo colecionáveis Tem algumas informações Mas não diria que era nada Por aí além Nada que avance a história Ou nada que faça parte da história É só mesmo Promenores extras Por que é que está aqui uma impressora? Quem é que trabalha aqui dentro? É que está aqui coisas que parecem ser demasiado grandes Até mesmo para Para o tamanho da minha personagem Que parece ser uma normal Ah, estamos a chegar à saída Já me chega a estar aqui a ver a vestação toda E mais uma nota Z Por que é que está aqui uma pilha de televisões? É uma árvore de Natal Feita a televisões É sério Por que é que eu pareço minúsculo comparado com estas coisas? Será que eu entendi ali dentro? Obedece, 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 obedece Não, tu é que me obedeces Aquilo é um cão O que é que diz o meu menu? Encontra uma maneira de sair do sítio estranho O que é que é isto? Mais um memo Tá ok, obrigado conzinho Lindo nino Lindo, lindo nino A mim não me interessa o que é que está Ou o que é que não está a funcionar A única coisa que me interessa é poder fugir daqui O que é isto? Outra nota Ah, eu não vou ler-se Obrigado Bobby Tu também tens uma notazinha para mim Muito obrigado Então temos uns quantos membros Por que é que está uma câmara de vigilância nas cadeiras? TV estragada? É esta? Vais pula na cabeça Vai ser o teu capacete Ah, se calhar tenho que colocar ela em algum lugar Deixa eu ver o que é que diz aqui a minha televisão A televisão estragada tem que ser depositada no sítio certo Também a posso inspecionar O que não me parece que haja nada fora do normal Mas credo, é mesmo uma daquelas televisões antigas Onde é que nós vamos pôr esta televisão? Bem querida televisão Foi bom conhecerte Mas está na hora disto embora Está bem? Eu calculo que ele esteja-me a dizer isto aqui ao meio Ok gente Este mundo é estranho A sério Isto é só as memórias? Ou foi algo que o gajo viveu mesmo? Se foi algo que o gajo viveu mesmo Ainda pior Pastas e mais Qual é que é o objetivo? Completo o teu trabalho E o meu trabalho é o que? Carimbar pastas azuis? Ah, vamos aprovar tudo É mais rápido aprovar tudo Pois há alguém que lide com isso Sem ser eu E aí E aí E aí E aí Então o meu trabalho é ver anúncios de televisão Sobre a corporação que eu trabalho Todos os feriados irão ser transformados em dias de trabalho Eu desejava tanto, tanto, tanto Que nunca trabalhar para uma empresa assim Eu estou bem onde estou, por um lado Porque tenho algumas férias extras E algumas pausas extras que me calham sempre muito bem E isto é eles, claro, a maneira deles Desejarem bom Natal aos seus empregados Incrível Incrivelmente mau, mas incrível Lembrem-se, a Leviathan está sempre com vocês Em caso de violação, acho que seremos eliminados E aqui está Ok, vamos lá selecionar o nosso carimbo Colocar ali, bem molhadinho Próximo Próximo Quanto tempo é que eu tenho que fazer isto? Olha o que coisa a aparecer, está giro Eu não sei o que é que se está a passar Mas claramente que o jogo está-me a tentar dizer que já se passou há algum tempo Com as pastas ali a acumular Molha lá isso, está um bocado seco Por que é que vocês estão a tentar destruir o trabalho? Credo, mas quantas pastas é que eu vou acumular ali? O que é isso? Este workshop é uma falta de competência sobre o seu trabalho Você precisa parar por meu ofício quando você está terminado Antes de continuar o seu trabalho Você precisa um pouco mais de foco E como é que eu me foco mais? Ah, é com esta droga Bebe lá isso Ok Ah, sabe a vinagre Será que eu devia ter evitado beber isto? Bem, volta ao trabalho Pega Molha Espeta Ei O mundo é outra vez feliz Muito, muito feliz Não precisamos de mais nada A não ser trabalho Já viram que era ganhar para aí 2 mil ou 3 mil euros só A carimbar folhas Não me importava nada Ficava com o braço dorido ao final do dia Mas não me importava realmente nada Já viram bem a pilha de documentos que ele tem de estar ali a acumular E ali também está a descer Do lado esquerdo desce Do lado direito acumula Ok, se acontecer outra vez não vamos beber Agora eu estou interessado em saber o que é que acontece Se eu não beber isto Oh, tenho mesmo que beber Não vai passar disto Ou será que eu posso mandar o... Não, não Nem sequer posso impedir de ele beber Eu estava à espera que acontecesse algo diferente Ou então só pode acontecer Quando o produto da garrafa acabar Porque já está no fim Vamos lá agarrar isto outra vez Vamos lá agarrar isto outra vez Espeta lá nisso Ok, emergência Não me interessa Nem sequer vou estar ao trabalho tarde ali Nem sei que eu tenho um trabalho muito tempo Agora estou a chorar A sério Estás a chorar ou estás-te a rir? Ou estás a fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Credo, já vim concluirmos aquela pilha E até a mim me dá vontade de chorar Não está a acontecer rigorosamente nada Eu acho que vou ter que beber isto Porque não está mesmo a passar mesmo mais nada Eu acho que tenho que beber isto até o produto acabar Não, não, não Sean Não bebas, Sean Não bebas Resiste, Sean Sean, isso é ao contrário de resistir Isso foi o que eu tentei fazer Mas não consegui O que é fazer o meu trabalho? Oh, muito louco Ainda sou eu a controlar Que é a parte mais interessante Não posso parar Não posso parar Não posso parar Temos que fazer isto para o resto da nossa vida Eu não vou mentir O jogo está realmente muito interessante Se gostam deste género de jogo Nem sabem o que é que estão a perder Homem adulto a chorar Na vergonha dos meus olhos Já terminei o trabalho por dia Fizeram-me chorar No trabalho Por isso acho que não preciso fazer mais nada aqui Vamos embora Vamos embora Fazer um homem grande chorar Não é uma coisa fácil Ou não devia ser Pelo menos Novo objetivo Deixar esta área Desgraçada Sorri, sorri É bom para ti Faz bem a saúde E faz rugas Vamos embora Vamos embora Não, eu não quero mais Garrafas azuis Nada Se faz lembrar o outro jogo Que agora não me lembro do nome É o We Happy Few Aqui é uma vida Lá é um comprimido Se nós tomarmos o comprimido E temos um final alternativo Do que se nós não tomarmos Onde avançamos Na história do jogo Uh, o que é que é isto? Tenho que pôr aqui alguma coisa? Eu acho que não posso pôr aqui Nada disto que eu tenho aqui Põe não Se calhar é isto que eu tenho que agarrar Ajuda 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 Mas é a mim E agora vamos lá Agarrar no televisor E pô-lo aqui na cabeça deste Seleciona E usar Vamos lá Tens uma nova cara Uma cara mais bonita Leviathan Até o televisor É da Leviathan Encaixa bem Roda bem isso O que é que está aqui? Oh, credo Ele vem deste lado Na por cima Não Faz para o lado oposto Se faz cheio Ah, está aqui uma porta Ok, está aqui uma passagem Isso Foge 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 Acho que era isto que estava A mostrar lá na televisão Não olhes para trás Não que eu possa olhar para trás Não posso mudar a câmera Posso parar de andar Mas não posso mudar a câmera E eu acho que vou ser puxado Alguma porta Que eu vou passar Que eu não disse Neste caso acho que nem fui puxado A porta é que se abriu Querida Cheguei Talvez Encontre a saída Deixa lá ver onde estão os televisores Se nós encontramos a saída Obrigadinha Por teres me fechado a parede E teres-me assustado Ao mesmo tempo O que é que se passa? Foge do monstro Oh, quebra, se eu ainda pesmatava no outro lado Isto é o máximo que eu consigo correr Eu acho que ele está a vir atrás de mim Ao pé coxinho Para não me apanhar Porque eu não estou comendo nada Oh, creio Eu também gostava que tu andasses mais rápido Mas tu não andas Eu nunca estou a partir a tecla do shift Ao pô-la toda por dentro Por causa de ti Oh, maldito monstro Meu, o monstro também não desiste Oh, boa, televisões, televisões Saiam da frente, televisões Oh, creio Vou trazer as televisões todas comigo Porque não posso fugir delas Caga na prostética Continua a correr Homem, mete-a debaixo do braço E vai aos pulos Faz o que for necessário Para fugires Por favor Se isto não é real Isto não pode ser real Bem, eu espero bem que não Porque se isto é real Não, não, não me matem Você já tomou uma das minhas pedras O que mais queres? Estou te pedindo Eu tenho um filho Eu não consegui dizer adeus Está certo? Não me matem Eu vi algo Eu vi algo Espero bem que não Antes de tudo isso aconteceu Foi o mesmo monstro que pegou a tua perna Então o que nós estávamos a ver Foi o que este experienciou Você vê Todo mundo acha que eu estou louco Inclusive eu Este monstro me fez perder o meu trabalho A minha família Eu fiz algo terrível Eu... Eu sinto Bitter Mas Nada disso importa agora A única pessoa que acredita em mim Acontece que é o agente de pensamento O agente de pensamento Interrogando me O que eu vi na tua cabeça Não mostra a verdade A clave para resolver tudo Está mais profundo As coisas que eu tenho que ver Sean Para a tua filha E para a tua própria Vamos fazer um negócio Agente McGovern If I'm saying only if Promise me The Thought Bureau Will protect my child From those bastards Then I'll show you the truth About this monster Mother I use my authority As a Rome agent To request protection For Grace Mendes Request Request Approved The Thought Bureau Has been informed Mas Gamers Eu vou ficar por aqui E em Karma The Dark World Seria mentira minha Se eu não dissesse que eu estou Realmente muito interessado No produto final Eu não sei o quanto tempo é que esta demo tem Mas eu irei continuar a jogá-la Porque eu estou realmente muito interessado nesta história Ela é fora do normal Não há aquela grande descoberta do que é que nós estamos a tentar descobrir Será que é a identidade do monstro Será que é a chave O que é que será Nós mal sabíamos quem éramos no começo Até temos descoberto que foi os juízes Somos um agente Que está a interrogar outras pessoas da corporação Vendo através das suas memórias Será que nós vamos experienciar mais do que as memórias Destas pessoas que nós estamos a interrogar Eu não sei Mas é algo que eu estou interessado em saber Claro O que eu também estou interessado em saber É o que é que tu achaste do jogo O que é que tu achaste desta demo Se tens interesse Se por acaso tiveres na descrição Está o link para a página da Steam Desta demo E espero que tenhas acabado por gostar do vídeo Se foi o caso Espero que tenhas deixado o teu like Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso gamers Continuem a jogar